Música Olá, bom dia! Eu sou o professor Luiz Felipe de Física e vamos responder uma questão da prova de 2014 do Enem, a questão 77. Nessa questão, o assunto abordado vai ser circuitos elétricos, ok? Aqui nós temos um fusível, vamos considerá-lo ideal, ok? E o objetivo é calcular a corrente que passa por esse fusível aqui. Esse é o objetivo da testemunha. Bem, para isso, o que nós vamos utilizar? Primeiro detalhe, nós temos aqui em paralelo um resistor, uma lâmpada e um alto-falante. Bem, a questão já nos ajuda dizendo que, no alto-falante, a corrente que passa por ele é de 1A. Então, o que nos resta para saber essa corrente aqui? Nos resta saber a corrente que passa por esse resistor, vamos chamar de I1, que nós não temos. A corrente que passa pela lâmpada, vamos chamar de I2, que também não temos. Onde o I é justamente a soma de I1, I2, I3, que nós já temos. Tudo bem? Então, começando. Bem, aqui, para descobrimos a corrente que passa por esse resistor, vamos utilizar a primeira lei de Ohm. Por quê? Todos aqui, esses componentes, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, posso dizer que todos eles estão sujeitos a uma DDP de 12 volts. Bem, vamos fazer primeiro para o resistor. Então, vamos escrever aqui. Para o resistor, temos o seguinte, que U é igual a R vezes I. Bem, a DDP, nós já temos, vale 12. E a resistência do resistor, ele também nos deu na questão, que vale 12. O que nos dá facilmente a corrente que nós chamamos de I1. 12 está multiplicando, eu passo dividindo. Bem, 12 sobre 12, temos a corrente I1, que vale 1A. Tudo bem? Agora, vamos descobrir a corrente que passa pela lâmpada. A lâmpada já é um pouquinho diferente, porque ele nos deu a potência da lâmpada. Embora também a DDP que esteja sobre ela seja de 12 volts. Como que nós podemos descobrir a corrente que passa pela lâmpada? Vamos, então, na lâmpada, utilizar a fórmula da potência elétrica. Como que se calcula a potência elétrica? Potência é igual a DDP nos terminais da lâmpada, vezes a corrente que passa pela lâmpada, que é o que nós chamamos de I2. A potência da lâmpada vale 6. A DDP da lâmpada vale 12. Então, o I2, 12 está multiplicando, eu passo dividindo. O I2, gente, é 6 sobre 12. 6 sobre 12 nos dá uma corrente de 0,5 um pé. Descobrimos a corrente I2. Agora, como que faz para descobrirmos a corrente total? Basta fazermos a soma do I1, I2, I3. Então, a corrente, que é o objetivo da questão, é a soma de I1 mais I2 mais I3. I1, ele vale 1 a pé. I2, 0,5. O I3, ele nos deu na questão, ele vale 1. Então, 1 mais 0,5 mais 1. Somando aqui, nós temos 2,5 a pé. Bem, isso já faz com que muitos alunos errem ao marcar esse resultado direto no gabarito. Porém, a questão diz o seguinte, que o fusível foi preparado para aguentar 20% a mais do que está passando por ele nesse circuito. O que está passando por ele nesse circuito é 2,5. O que é 20% a mais de 2,5? Bem, vamos calcular quanto que vale 20% de 2,5. Bem, 2,5 corresponde a 100%. X corresponde a 20%. Multiplicando cruzado aqui, o que nós teremos? Que 100X é igual a 50. Portanto, 50 sobre 100, 20% equivale a 0,5 amperes. Como o fusível suporta esse valor mais 20%, Então, a capacidade desse fusível é de 2,5 mais 0,5. Resposta, 3 amperes. O que bate, que é respondido pela letra M.